Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Tepa, tepa por cima, mulher Vai tomar colocadão Mete-se chão Pet Fichão, Pet Fichão, RT Pet Fichão, RT Chega o coração, eu ataquei Falindo sem sentimentos, eu aperto o pé A ilusão é essa, baby Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Eu tu quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradeiro de leve E ele não joga a sete Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradeiro de... Pra tirar minha bad Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Pra que ficar dando show? Se minha positiva e se... Voltou pra casa, cheia de sintomas de... Cheia de sintomas de... Cheia de sintomas de... Fude, 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 fude Cheia de Empina a bunda, vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar Vou penetrar Empina a bunda, vou penetrar O orgulho vai ser de verdade Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate, empurrei até meu Levei ela pro abate, empurrei até meu Essa novinha safada me chamou de soca fofo Essa novinha safada me chamou de soca fofo Levei ela pro abate, empurrei até meu Pra tirar minha bad, o meu estresse Abaçou Pra tirar minha bad, o meu estresse Abaçou Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem sente, tem limpo e quem tem fé Pra quem tem poder na mente, tá de pé Da só com a gente, eu na biura e chamo eu É pra quem Tendo 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 Malução, cabelo ruim ao ar Seu cara apaixonante quase que eu caí no ar No primeiro encontro ela sai no cedo Quando eu vou na terra não vai Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te ver molhado O meu rei trouxava pra fazer Pela terra e pra...